Fala galera, aqui é o Pip do canal Pipe Bomb e hoje eu tô trazendo aí o nosso pré-show do Crown Jewel, né? O evento aí da Arábia Saudita que tá retornando nesse pós, não pós-pandemia, né? Mas que finalmente tá voltando aí. A gente não havia tido uma Arábia Saudita desde o Goldberg que ganhou do The Fiend, foi em fevereiro de 2020, né? E vamos ter aí agora em outubro de 2021, tivemos um bom tempo sem ter, eu particularmente curto esse tipo de evento e depois que esse evento passar eu vou até fazer, né? Incluindo os erros que tiver nesse de agora, o problema da Arábia Saudita, né? Os erros que a gente teve durante esse evento, mas é particularmente um pay-per-view que eu gosto muito, né? Estilo um Summer of Zemma ali, eu diria, né? Tem lutas de Summer of Zemma, às vezes até esse card aqui tá tão turbinado que parece ter WrestleMania, mas são os eventos que eu gosto, mas que eu acho que tem que ter um pouquinho de melhoria pra ficar perfeita, né? Enfim, sem mais enrolações, vamos falar desse Crown Jewel aí que vai rolar agora. É, onde a primeira luta aqui que vamos ter é entre Mensur e Mustafa Ali, né? Essa luta aí que o Mensur e o Mustafa Ali estavam tendo uma storyline de tags, né? Eles estavam seguindo como tags, a tag tag tava indo bem até, mas fizeram essa traição aí precoce pra eles poderem se enfrentar nessa Arábia Saudita aí numa luta valendo a streak do Mensur, né? O Mensur que tem uma streak não oficial, mas que a gente sabe que ele tem aí na Arábia Saudita, já venceu o de Cesaro, venceu até um Battle Royale de 50 caras, inclusive esses dois aí já tiveram contato, né? Numa Arábia Saudita que foi justamente essa, que teve esse Battle Royale de 50 pessoas, eles tiveram bastante contato e o Mustafa Ali até que teve bastante pop, né? Ele tem alguma relação ali com a Arábia Saudita que eu não sei muito bem qual que é, mas tem. E eles vão se enfrentar aí onde eu creio que o Mensur deve levar essa aí, né? Continuar com a sua streak. Ali é um nome interessante pra quebrar essa streak, é um nome que faz sentido, mas que eu não acredito que vá, né? O Mensur aí eu acho que vai levar essa vitória, luta tem potencial pra ser boa, mas não acho que vai ter liberdade. Eles são grandes wrestlers, eles dois, mas eu não acredito que a Arábia vai dar liberdade pra essa luta. Acho que vai ser, porque eles não vão conseguir, né? Tem tudo pra ser boa, mas eu acho que a WWE não vai dar liberdade. A não ser que eles consigam fazer uma luta curta e boa, aí a luta conseguiria ser boa, né? Bom, a próxima luta aqui, né? Entre RK e Bro contra AJ Styles e Homos, uma luta que não tem muito o que falar, né? O RK e Bro venceram, os títulos aí estão dando a rematch pro AJ Styles e Homos. Essa luta, por exemplo, poderia ser na Extreme Rules, que tivemos pouquíssimas lutas, e deixar lutas, só lutas, picas no caso do Crown Jewel, mas essa aí é uma das lutas que, irrelevantes do show, né? Sempre tem que ter dessas, né? Mas, enfim, acredito numa vitória do RK e Bro, né? Quer dizer, o Homos pode botar uma dificuldade aí, o AJ Styles não tá tão credível, mas querendo uma vitória aí do RK e Bro, a luta vai ser mais pra... Mediano pra ruim. E... Acho, né? Acho e torço pro RK e Bro vencer, porque AJ Styles e Homos não dá. Eu acho que eles... Até o Homos, cara, poderia agregar muito mais individualmente do que em dupla. Ele, quando teve um segmentozinho com o Lesley, foi interessante, e o AJ Styles não precisa nem falar nada, né? Como dupla, não funcionou nem um pouco. Ainda mais com uma dupla como o Homos, né? Não tem nem como dar certo. Mas, aí, torço pelo RK e Bro por causa disso também, porque eles vêm bem, né? O RK e Bro vem... Vem indo bem no... Com essa dupla aí, então... Aposto e torço por uma vitória do RK e Bro. A próxima luta aqui, né? Entre Big E, nosso campeão mundial aí, contra o Drew McIntyre. O Drew McIntyre, que foi draftado pro SmackDown. E o Big E, que é do Raw. Uma luta que, assim... Eu vejo a vitória do Big E por várias razões. Primeiro, porque se o Drew vencer, eles vão dar spoiler, porque essa luta não vai ser meio-event, né? Vai ser antes de Lesley e Roman. Se o Drew vencer, eles dão spoiler que o Lesley vai vencer do Roman. Porque se o Drew vencer, ele vai levar o título mundial pro SmackDown. E o Roman é... O Roman foi draftado pro SmackDown. Então, o Lesley teria que vencer e levar o título pro Raw. Então, não só por isso, mas eu creio mesmo que o Big E vai ser como campeão. E aí, o Drew não venceria, né? Não sei se... O Drew... O Big E deve vencer limpo. Agora, ele venceu o Lesley na Steel Cage. Acho que ele vence o Drew. O Big E vem se consolidando aí. Não acho que tá fazendo um reinado ruim. Acho que tá até indo bem. Eu não sou um hater do Big E. Acho até que ele é bem talentoso. Acho que dá pra ele seguir aí. Um ótimo wrestler. Queria que ele mudasse de personagem. O meu único problema que eu vejo no Big E é o personagem. Mas até que tá fazendo um reinado direitinho, né? Ainda mais se passar do Drew aí. Então, vejo uma vitória do Big E. Torço pelo Big E. Não porque eu prefiro o Big E com o Drew. Até se fosse... Dependendo das circunstâncias, eu torceria pro Big E. Por conta do Drew ficar muito repetitivo. E pelo próprio bem do Drew mesmo. De ele ficar longe dessa rota. Eu já torceria pro Big E naturalmente. Mas ainda tem um porém aí. Porque se o Drew venceu, o Roman não tem chance. Então, por esse motivo, eu vou ter que torcer o Big E. Pra ter uma chance do Roman poder bater o Lesnar. E acabar com o mal do wrestling, digamos assim. Então, vou ter que torcer o Big E por causa dessas circunstâncias. Acredito numa vitória do Big E. Acho que ele vence. E em relação à luta, eu creio que vai ser uma luta boa. Título mundial de volta da liberdade. Então, eu creio que vai ser uma luta boa. Acho que o Big E leva. E é isso. Então, já ligando aqui. A próxima luta entre Lesnar e Goldberg. Uma luta aí que... A rivalidade consistiu lá na luta que eles tiveram no SummerSlam. Onde não ocorreu uma vitória. O Bob Lesnar venceu a luta. Porque o Goldberg não tinha mais condição de lutar. Porque ele machucou a perna. E aí, o Lesnar continuou dando cadeirada no Goldberg. Inclusive, bateu no filho dele. E nisso que ele bate no filho do Goldberg. O Goldberg não deixou passar. Seguiu nos shows. E como ele tem um contrato meio que a parte com a Arábia Saudita, ele teve mais uma luta. Eu creio que se não fosse rolar a Arábia Saudita, o Lesnar ia ganhar limpo do Goldberg mesmo. Para reter o cinturão. E o Goldberg ia sumir. Mas como ele tem essa cláusula aí com a Arábia Saudita um pouco diferente. Ele vai lutar aí. Creio numa vitória do Goldberg. Eu acho que como o Lesnar perdeu o título e não tem nada em jogo aí. Creio numa vitória do Goldberg. E até porque ele vem de muitas derrotas. Contra Drew, contra Undertaker, contra Strowman, contra Lesnar. Então, creio numa vitória do Goldberg para recuperar uma moralzinha aí. E o Lesnar, eu até gosto do Lesnar, mas a gente fica meio assim, né cara. Tipo, o Lesnar vai perder, né. Acabou de perder para o Big E. Perdeu duas vezes para o Big E. Agora vai perder para o Goldberg também. A gente fica meio triste, né. Se bem que a derrota que ele teve para o Big E pelo Cash foi... Ele sofreu, né. Teve que enfrentar o Horto, depois deu uma porrada. Então, a gente até que passa pano. Mas a Dallas Steel Cage não teve jeito. Perdeu mesmo e deve perder de novo. A gente fica até mal. Mas eu até vou torcer para o Goldberg, cara. Vou torcer para o Goldberg para ir contra esses fãzinhos da IWC, mimizentos aí que são... Que são... Querem acabar com o wrestling aí. Querem só wrestling e deixar o entretenimento de lado. O Goldberg traz isso. As lutas dele são maneiras, são frenéticas. Eu curto. Então, vou torcer para o Goldberg aí. A luta eu tenho a expectativa de ser... Tipo assim, vai ser uma luta foda. Por quê? Porque eu creio que vai ser uma luta rápida e frenética. Eu não acho que eles vão repetir o que fizeram no São Brasil. Porque eu, particularmente, não gostei da luta do São Brasil. Eu acho que eles quiseram trabalhar um pouco mais a luta. Deixar um pouco mais longa, com mais golpes. E eu não curti. A luta do Goldberg tem que ser frenética, conspira a todo momento e loucura a todo instante. Tem que ser assim as lutas do Goldberg. Então, eu creio que eles não vão repetir o mesmo erro do SummerSlam e vão fazer uma luta boa aí. Acredito numa vitória do Goldberg. Estou torcendo pelo Goldberg. Mas é um desgosto. Se o Leslie vencer, eu não vou ficar bravo. Eu gosto muito do Leslie. Achei que ele fez uma ótima reinada pelo Fundo Mundial. Então, é mais ou menos isso aí sobre essa luta. Vamos para a próxima. Bom, galera. Então, também vamos ter aí o torneio King of the Ring também, né? Onde, recapitulando um pouquinho de como foi o torneio, né? O Sam Zayn primeiro ganhou lá do Rey Mistério. O Mahal ganhou do Kofi. O Cesaro ganhou do Fimbelo. E o Xavier ganhou do Ricochet, né? Essas foram as quartas de final. Aí foi Fimbelo contra Sam Zayn. Onde o Fimbelo avançou pra final. E Xavier e Mahal, né? Onde o Xavier avançou pra final. Eu achei o torneio... A questão de começar nas quartas, eu nem achei ruim. Porque eu lembro que o de 2015 foi bem divertido. Foi bem maneiro. E começou nas quartas também, né? Foi o que o Ben Newsbarrett venceu. O meu maior problema com o torneio foi não só ter nomes horríveis, né? Como dois membros do New Day, que são de tag. Não era nem pra ter um, teve dois. Como também as eliminações, né? Eliminaram o Ricochet muito cedo. O Cesaro muito cedo. Eu acho que ela foi organizada de uma forma muito estranha também. Então, essas são as minhas críticas ao torneio em si. Mas, né? Falando sobre a luta que vai ter aí no nosso crowdio entre Finn Balor e Xavier Woods aí, né? A final do torneio King of the Ring. Eu já tava aqui prontinho já, falando não. Já tava com a minha aposta certa no Xavier. Né? Nessa onda que a WWE vem atualmente, né? Ainda mais. É... É... Com o Big In, que é a experiência no Money in the Bank. Eu já tava na minha cabeça. Ah, Xavier é do drop, né? Mas, eu fazendo a minha simulação no meio dela, tipo assim, eu comecei a pensar melhor e tal. E eu não sei não, cara. Eu tô achando que... Eu posso tá me equivocando muito aqui. Eu tava certo já no Xavier, mas... Mas, eu tive uma leve pressentimento, né? Pressentimento. Igual eu tive com o Jeff, né? Que se eu uso aí. O cara foi lá e perdeu. Mas, sei lá. De que o Xavier vai entrar pra final. E aí, quando todo mundo achar que o Finn Balor vai entrar, vem o Finn Balor e o Demon. E aí, o Finn Balor e o Demon escocharia o Xavier e venceria o torneio como o Demon King, né? Já pra fazer uma analogia. Mas, tem a questão de que... E depois, né? E o depois, já? O Finn Balor vai seguir normal, com a coroazinha e tal. Eu vejo mais o personagem palhaço do Xavier pra fazer esse negócio de rei e tal. Até porque ele é o único membro do New Day que nunca venceu nada. Então, poderiam dar um consoluzinho aí pra ele do King of the Ring. Então, pra mim, é uma luta bem acirrada, cara. Eu já tava certo no Xavier. Mas, essa parada do Finn Balor e o Demon mexeu comigo. Mas, eu vou... Eu vou, né? Como um professor meu um dia me disse e falou. Ah, se você acha que é a primeira opção e fica dividido, vai sempre na primeira que você pensou. Então, eu vou apostar no Xavier. Acredito que... Acho até que a luta vai ser boa, né? Caso não venha o Demon. Se vier o Demon, vai ser squash. Mas, se não vier o Demon, até querendo uma luta boa. Acho que eles vão dar liberdade por ser uma final. E os dois são bons wrestlers, né? E minha torcida, cara. Obviamente, vai pro Finn Balor. Não tem muito o que fazer. Eu não gosto do Finn Balor. Não é um cara que me agrada. Eu acho ele bem superestimado. Mas... Entre ele e Xavier. O Xavier é um cara de tag. Tá com um personagem ruim. Pra tag até que vai. Mas, sei lá, individualmente... Não sei se combina tanto. Sei lá. Eu prefiro... Acho o Finn Balor uma opção mil vezes melhor, né? Não tem nem o que falar em relação a isso. Mas, no mais é isso. Vamos para a próxima. Bom, e também vamos ter o King Crown aí, né? É a Queen of the Ring, digamos assim. Mas, recapitulando só rapidamente o torneio, né? Onde, nas quartas de final, a Zelina ganhou da Toni Storm. A Doudrop venceu a Natalya. A Shayna Baszler venceu a Dana Brooke. E a Carmella venceu a Liv Morgan. Formando as semis. Onde a Zelina venceu a Carmella na primeira semifinal. E a Doudrop venceu a Shayna Baszler por rolamento na outra semifinal. E aí formou, né? A Doudrop contra a Zelina Vega na final. Né? Aí no Crown Jewel. Sobre o torneio feminino, é a mesma história do masculino. Eu achei... Até que tem uns nomes, assim, diferentes e bons. Mas o chaveamento foi meio ruim. Tipo, a Liv Morgan já foi eliminada de primeira. A Toni Storm já foi eliminada de primeira. Então, fica algo meio chato. Né? E, obviamente, a Doudrop, né? A Doudrop, além do que ela tá fazendo... Como é que ela chegou tão longe, né? Primeiro que já era pra ela ter pedido pra Natalya. Depois já era pra ter pedido pra Shayna Baszler. E agora tá na final. Pra mim, aqui não tem nem asterisco de Dimon Bellor, irmão. Aqui, partindo pra luta de Doudrop e Zelina Vega. Aqui é Doudrop. Acabou. Vai dar Doudrop. Não adianta sonhar. Não adianta querer fazer um xadrez 4D, né? Como diria o Nando Moura. É Doudrop, né? Nem se iludam com Zelina Vega. Né? Eu não vou me iludir igual foi no Money in the Bank. Eu vou me iludir achando que Liv Morgan ganha a Money in the Bank. Não vai. Eu apostei em Liv Morgan e Kevin Owens. Qual era a chance daquilo acontecer? Parece que a gente tá de volta em 2015, né? Não. Vai dar, como deu Big E, Nick Ash. Vai dar Doudrop e Xavier, cara. Vai dar. O masculino tem até um respingo de esperança. De Arábia Saudita. Eles querem agradar, botar o Dimonzinho. Até com o Fibelo normal. Tem uma esperançazinha. Agora, feminino, cara. Acabou. Vai dar Doudrop e acabou. A chance da Biblia dar pra Zelina ver uma superestrela talentosa. Prova bem. Faz tudo bom. Tem personagem bom. É zero, né? É praticamente nula. Mas é a minha torcida aí, né? Eu vou dar a vida pra Zelina. Talvez seja a minha superestrela favorita. É a única que não é modinha, assim. Que eu sempre gostei dela. Talvez se ela tornar face um dia. Talvez eu chegue a desgostar. Mas a Zelina, acho que atualmente é a que eu mais gosto, né? Então, com certeza, eu vou torcer pra ela. Luta. Até que podem dar liberdade. A Doudrop, ela é muito limitada por conta do personagem. Mas a gente sabe o que a Piper, né? O verdadeiro nome dela. Sabe fazer. Então, talvez dando liberdade, elas até consigam fazer uma boa luta. O que eu desacredito. Acho que a luta vai ser mediana pra bom, vai. Mediana. Então, mediana pra bom. E por conta do personagem da Doudrop, que ela não faz lutas muito grandes e nem muito boas com esse personagem. Então, a luta eu creio que vai ser isso. Aposta Doudrop, com certeza. E torcida da Zelina Vega, com certeza. É isso, galera. Vamos para a próxima luta. A próxima luta aqui é uma luta que eu tô muito hypado. Tô muito animado pra ela, né? Que é a luta entre Seth e Ed. A trilogia aí. A terceira luta entre ambos. Eles tiveram uma luta no SummerSlam, onde o Ed venceu. Tiveram uma luta no SmackDown, do Madison Square Garden, que o Seth Rollins venceu. Duas excelentes lutas. Então, essa aí. Hell in a Cell match. A gente tem certeza de que vai ser uma luta muito boa. Cara, eu vejo aí ele saindo pra fora da jaula, subindo na jaula. Eu vejo muita coisa nessa luta aí. Tenho muita expectativa. E, cara... Eu vou torcer muito pro Seth. Assim, o Seth, pra quem não sabe, é o meu superstar favorito. De todos os tempos, a Undertaker. Mas a Undertaker se aposentou, então, agora é oficialmente o Seth. Então, cara, eu vou torcer muito pro Seth. Até porque eu quero que ele enfrente o Big E e vença o título mundial do Big E. E depois ele enfrente o Ed numa quarta possível luta. E o Ed vença o título mundial do Seth. Terminando um 2x2 aí. Ninguém sairia mal da rivalidade. Do que um Ed vencendo e enfrentando o Big E. Teria que ser tweener. Vencer o título mundial do Big E. Sei lá, eu não consigo ver muito. Eu prefiro muito mais o cenário do Seth. Até porque eu consertaria a besteira que eles fizeram no ano passado de fazer o Orton perder pro Drew. E não ter tido o Orton contra o Ed na Orson Mania. Eles poderiam consertar esse erro fazendo o Seth contra o Ed na Orson Mania, né? Então, acho que seria o ideal, assim, isso acontecer. Agora, o que eu acho é complicado, né? Porque é cara do Ed vencer essa luta. E, credível, pro Salon Sears lutar pelo time do Raw. E depois enfrentar um Big E. Mas eu vou apostar no Seth, cara. Não sei porquê, mas eu tô sentindo que o Seth vai vencer essa luta. Acho que ele vai levar essa. E aí, depois, não sei se o Ed sumiria ou se lutaria pelo time do Raw. Mas aí, eu não teria muita especulação pro futuro. Mas, creio, numa vitória aí do Seth. Luta, como eu disse, eu creio que vai ser muito boa. E é isso. Galera, a próxima luta aqui é entre Becky Lynch, Bianca Belair e Sasha Banks, né? Algo que é muito peculiar nessa luta. Porque a Charlotte não vai defender o título dela. A Charlotte não defendendo o título dela, ela tá no SmackDown. A Charlotte estando no SmackDown faz com que a Sasha... Faz com que impossibilite a Sasha de vencer. Porque se a Sasha vencer... Lembrando que, assim, não tem como a Charlotte defender o título depois do Crown Jew. Porque depois do Crown Jew já foi confirmado. Depois do Crown Jew é draft. Cada um na sua range. Ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar. Só se tiver invasão no Charles Sears. O que invasão não tem como ter defesa dos títulos da Charlotte. Então, assim, como a Charlotte não vai defender o título na Arábia Saudita, impossibilita a Sasha de ganhar. Por quê? Porque se a Sasha ganhar, ela vai levar o título do SmackDown pro SmackDown, junto com a Charlotte, que já tá no SmackDown. Então, a gente não vai ter duas campeãs no SmackDown. Então, a Sasha não tem chance de vencer. E a Bianca... A Bianca tá no Raw. Poderia vencer, mas ela acabou de perder o título. Não creio que ela vai recuperar o título. Então, eu... Por eliminação, eu creio numa vitória da Becky. Até porque, né? Acho que a Becky reteria o título. A única ameaça pra ela era a Sasha, que é impossível. Então, eu creio numa vitória da Becky aí. E creio numa troca de títulos dela com a Charlotte. E aí, a Charlotte ganharia mais um reinado. Quase chegando lá no Ric Flair, que é o que a Dallure pretende fazer, né? Dá o mesmo nome... Até mais, né? Reinado pra Charlotte do que foi pro Ric Flair pra superar o pai. E meio que fazer uma analogia aí. Então, eu creio numa vitória da Becky. E ela deve trocar o título com a Charlotte. E minha torcida, cara... Eu vou torcer aí pra Sasha pra ter um bololô aí. Mas eu curtiria a Becky vencendo também. Eu só não queria a Bianca. Porque a Bianca, eu não curti muito o Reinado do que ela fez. Gosto da Bianca. Acho que ela tem talento. Gosto muito de tudo e nela. Mas é a única ali que eu menos quero que vença. Mas eu não me incomodaria se nenhuma das três vencendo. E é mais ou menos isso. O Lupe, acho que vai ser boa. Não sei se eles vão dar muita liberdade por ser na Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita tem essa maluquice aí que eles têm com mulher. Então, eu acho que... A gente tem que ver, né? Se vão dar liberdade ou não. Não tem muito como falar sobre o Lupe. Mas é isso. Vamos pro main event aí. Bom, e chegamos ao main event, né? Entre o Roman Reigns e o Brock Lesnar, né? Pelo Universal Champion. Essa luta aí, cara, que é muito difícil, cara. É muito difícil. Porque, assim, pra quem não sabe, o Lesnar, né? É o cara que eu mais odeio na WWE. É um dos caras que eu... É o cara que eu mais odeio, assim. Que eu tenho mais hate em tudo, assim. Pode juntar futebol. Pode juntar política. É política, não. Política é um caso à parte. Mas pode juntar tudo, né? É que o Lesnar é o cara que eu mais odeio. E... E o Roman é o segundo cara que eu mais odeio na WWE. Eu sempre torço contra o Roman. É um cara que eu nunca gostei. O que que acontece? O Lesnar, ele tem o extra ring. Porque o Lesnar, ele pega o título. Ele some. Aí, quando ele aparece no pay-per-view, ele vai lá. Esquacha Ricochet. Esquacha Strowman. Esquacha Karim Velasquez. Esquacha Kofi. Ele só vai lá, recebe o dinheiro dele. Faz o que quiser. Dá suplex pra cacete. O Paul Heyman proma por ele. E é isso, né? Agora que ele perdeu o Paul Heyman e faz uma promo de 5 segundos. Então, eu acho, assim, que o Brock Lesnar, ele faz mal à WWE, assim. Eu ainda vou fazer um vídeo, né? Depois desse Crown 2 aí. De como que o Lesnar afundou à WWE nesses últimos anos aí. Como é que o Lesnar fez à WWE virar um poço de coisa horrível. Né? Então, assim, o Roman, o que eu torço? Eu torço contra o Roman por quê? Por causa do personagem Roman. É quem febe, né? Eu torço contra o Roman porque eu não gosto do Roman. Entendi? O Lesnar não. O Lesnar é algo à parte. Além de eu não gostar nele na K-Fab, né? Porque tem que quebrar o The Shriek, aí pisca, né? Tudo, toda essa questão aí. Além da K-Fab, tem o Extra, né? Que é a fala dele sumir com o título, né? Escoachar todo mundo. Então, pelo bem do wrestling, cara. Pelo bem do wrestling, pelo bem da WWE, eu tenho que torcer pro Roman. Não é, nego, os meus amigos me zoam, né? Ah, é Lula e o Bolsonaro. Não. Lula e o Bolsonaro não tem como escolher. É, não tem E. São dois horríveis. Eles estão no mesmo nível. Não tem, são dois pífios. O Roman e o Lesnar não. Tem como escolher. Eu vou dar a vida torcendo pro Roman. Virei a casaca mesmo. Agora eu sou o Roman na veia. Obviamente que se o Roman vencer, depois a gente vai quebrar o pau de novo aqui. Eu contra vocês aí. Vou voltar a torcer contra o Roman. Mas nessa luta não tem como. Eu vou torcer pro Roman. Vou dar a vida contra o Roman. E é isso, cara. Minha torcida aí. Igual eu torci, né? Torci pro Roman na WrestleMania 34. Torci pro Roman na WrestleMania 31. Torci pro Roman na Arábia Saudita, lá no Great War, Roma. Torci no SummerSlam. E é isso. Pelo bem do wrestling, né? Então, dessa vez não vai ser diferente. Então, eu vou torcer aí pro Roman. E, cara, a luta... A luta é Lesnar e Roman, cara. Luta Lesnar e Roman de sempre. A gente não tem muito como esperar. Eu curti a da WrestleMania 31. Achei que a psicologia da luta foi maneira. Não foi uma luta boa em ringue, assim, wrestling puro, não. Foi uma luta de psicologia maneira. A da WrestleMania 34 é discutível. Eu sempre fico meio indeciso. O Grace Raw Rumble foi fraca. SummerSlam foi fraca. Vamos ver essa aí, cara. Não tem muito como especular. É só assistindo. E resultado é o que eu mais queria chegar, né, cara? Porque eu... Cara, é uma das lutas que eu... É sério. Eu não tô exagerando. É uma das lutas mais imprevisíveis que eu já assisti na WWE. A gente ainda não assistiu, obviamente. Mas é uma das lutas que eu mais acho imprevisível na WWE. Que eu tô com mais... Que eu tenho mais dificuldade de apostar, realmente. Por um lado, a gente tem o Lesnar aí. Que sempre pega um título, né? Ele sempre volta e pega um título. Ele é a pedra no sapato do Robo. O Roman nunca consegue vencer o Lesnar, de fato. Do outro lado, a gente tem o Roman, que vem aí batendo os nomes. Ele tá pra enfrentar o The Rock na WrestleMania. Então, a gente fica bem na dúvida, cara. Eu vou deixar minha aposta aqui registrada no Roman, porque é o que eu quero que aconteça, cara. Assim, o Lesnar, cara, é muito difícil, cara. Mas eu vou deixar registrado aqui no Roman. Não é nem clubismo, mas é porque, não sei. Eu tô sentindo que alguma coisa vai fazer que o Roman vença. Talvez até por ele ser campeão. Sempre o campeão vai ter favoritismo nessas lutas equilibradas. Eu não vejo... Tem gente que fala que o favoritismo tá muito no Lesnar. Eu discordo. Pra mim, tá muito equilibrado. Tá muito equilibrado. Então, eu acho que o campeão toma vantagem por conta do efeito de qualificação. O campeão sempre vai estar com a vantagem de favoritismo. Assim, quando tá muito equilibrado. Então, eu vou apostar no Roman por esse único e exclusivo motivo. Eu vou botar minha aposta aí no Roman. E é isso, galera. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se estiver no canal. E é isso. Vamos pro Crown Jewel. E fui! E aí E aí E aí